Polícia Civil de Tangará alerta a região para uma nova onda de golpes. A moda da vez dos estelionatários é se passar por parentes das vítimas. Através de contato telefônico, eles tentam extorquir dinheiro inventando várias histórias. A mais comum tem sido a do carro quebrado. Os estelionatários ligam pedindo ajuda em dinheiro para resolver o seu problema, prometendo devolvê-lo assim que retornar ao município. Em Tangará, a Polícia Civil está recebendo uma enxurrada de ligações, relatando esse novo golpe. Há registro de uma vítima que depositou para os estelionatários R$ 1.400. Quando receber alguma ligação deste gênero, a pessoa deve solicitar o máximo de informações do suposto parente. A Polícia Civil também lembra que nunca se deve repassar informações à esquerda.